Música Olá, está começando o programa que te deixa bem informado sobre Lauro de Freitas. No último domingo aconteceu a segunda rodada do campeonato baiano. O Atlântico Esporte Clube de Lauro de Freitas foi derrotado pelo Bahia de Feira por 2 a 1 no estádio Joia da Princesa em Feira de Santana. Hugo fez o gol do time laurofreitense, que agora ocupa a 8ª posição na tabela de classificação com um ponto. Na última sexta-feira foi iniciada a jornada pedagógica de Lauro de Freitas 2017. Cerca de 2 mil profissionais da educação municipal, pais e alunos lotaram o Centro Pan-Americano de Judô, em Ipitanga, para conhecer e discutir as diretrizes para o ano letivo. Em 2017, Lauro de Freitas adota o conceito de cidade educadora. O projeto será implantado no município, inspirado na experiência bem-sucedida, que já é realizada há mais de 10 anos em Belo Horizonte. Na última quarta-feira, as aulas na rede municipal foram iniciadas. A prefeita Moema Gramacho afirmou que pretende reabrir todos os postos de saúde da cidade até o dia 15 de fevereiro. As unidades de saúde estavam fechadas desde dezembro. Na segunda-feira, a Secretaria Municipal de Saúde reabriu mais dois postos de saúde, e hoje, outros três. Até o momento, a Prefeitura reabriu oito unidades de saúde, de um total de 15 que foram fechadas pela gestão anterior. Seguem abertas as inscrições para o processo eleitoral, que vai compor os 24 assentos do Conselho Municipal de Saúde de Lauro de Freitas, no mandato de 2017 a 2019. Estão convocados os órgãos, as entidades e os movimentos sociais organizados de usuários, trabalhadores de saúde e gestores para participarem da eleição. O período de inscrição vai até o dia 17 de fevereiro. E para finalizar, a dica da LFTV para o seu final de semana. Neste sábado, acontece o segundo encontro mensal de carros antigos de Salvador de 2017, na Aldeias SOS. Nesta edição do Em Casa, haverá a arrecadação de alimentos e roupas que serão doadas para a creche Espaço Kids. O evento ainda contará com a exposição de carros antigos e a participação de foot trucks. O Minuto LFTV News de hoje fica por aqui. Você pode colaborar com a LFTV e enviar mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 9251 9832. Outras informações você acompanha no nosso portal, lftv.com.br. Até semana que vem.